Música 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 Ohoho Trec na farmácia do Trec Que beleza A nós de novo Bom vamos lá 방 aqui muitos comentários recebendo muitos e-mails Vem aos muitos mensagem O pessoal vendo o sucesso das pescarias de piau Pescarias de piaparia aí pessoal doidos Capiau que vara que você usa Que linha que você usa Quais o anzora Ital tight coisa Qual a ceva qual a isca o meu Deus do céu E nós nos vemos no pipeline Coming to advanced Solamente aqui ó, aqui é meu depósito de ceva, tá bom? Não é aquilo de depósito lá, mas sempre, toda semana eu compro. Eu ponho uma ceva minha, fica aqui curtindo, e eu já ponho outra essa semana, que quando acabar essa zeda, essa da semana, já vai tá bom a semana que vem, entendeu? Ou seja, 10 dias tendo curtindo, já tá bom a ceva, show de bola, não precisa tá fedorentona lá o milho não, tá bom? E é isso aí. Então eu vou mostrar o segredo, as cevas do capial. Vou mostrar pra vocês os meus bares de ceva, qual que é a ceva que eu uso, como que eu faço certinho, tá bom? E é isso aí. Vão lá, acompanha comigo, vou tá mostrando pra vocês aí. Aqui, no bares menor, esse balde aqui, é um latão, você pode comprar aí aqueles latão de leite de 50 litros, aí, acho que de 50, 60 litros esse latão aí, tá vendo? Ó, com tampa. Esse eu gosto de pôr aqui, olha lá, um milho azedo. Olha lá, já tá pro meio, que eu meio que tô jogando, olha lá o milho, ó. Tá? Quando você põe o milho, compra o quirelão grosso, que vem bastante milho inteiro, ó. Olha aqui, ó, ele vem bastante milho inteiro no meio. Esse milho inteiro aqui, ó, esse milho serve pra isca. Você vai iscar nesse lado molinho aqui, vai varar o anzol aqui do outro lado, vara o anzol e volta pra trás, só pra fazer o caminho pro anzol correr depois, porque o milho vai tá duro. Você já aproveita e usa esse milho aqui pra isca. É o próprio milho da ceva, tá? E quando você pôr a quirela aqui, você vai pôr a quirela o tanto de quirela que você comprar, e põe a água até ficar rente com o milho seco. E larga, porque depois ele vai chupar essa água, tá bom? E tampa ele, ele vai chupar, ele vai fermentar, ele não vai azedar, ficar um milho muito azedo, tá? Fedorenta, aquela água preta e soltar aquele óleo e tal. Ele vai cozinhar na própria água tampada aí, show de bola. Essa ceva é especial pro piau e a piapara. Vamos lá. Bom, essa ceva é pra piau, piapara, ceva lambari. Ah, mas eu quero cevar o curimba junto. Então o que que eu faço? A ceva pro curimba, que eu uso no poção. Aqui. Farelo de arroz, pão seco, quirela de milho. Tá vendo? E aqui cria os bichinhos. A mosca vem e põe os bichinhos aí e cria aqueles bichinhos pra poder pescar também. Você pode pescar com o bichinho. Então o que tem? Um farelo de arroz, a quirela de milho, pão velho e um pouco de água também e deixa o trem fermentar. Tampa ele e deixa fermentar. Vamos lá. Esse outro balde aqui. Esse outro balde aqui eu tô preparando, que eu vou usar na ceva da fartura, que eu vou começar pra cevar os curimba e piapara junto. O que que tem? Mandioca azeda, ó. Aqui a mandioca, ó. Mandioca triturada, ó. Mandioca triturada, tá azeda já, junto com o farelo, ó. Já fermentou. Tá curtida, faz o que? Oito dias que tá aí. E aqui eu vou misturar o sangue de boi. O sangue de boi junto com o farelo que o... que é pra cevar a piapara junto. Que é um espetáculo pra piapara. Vamos lá. O sangue de boi tá aqui. Vou tá mostrando pra vocês. Vamos lá. Vamos ver se eu vou dar conta, porque o trem tá fedido demais da conta, ó. Olha aí. Eu busquei hoje, ó. Olha aí. Aí tá o sangue de boi. Ó, ressaltando que o sangue de boi é especial. O sangue de boi é a ceva especial pra piapara e o piau. Não tem pra ninguém. Se você conseguir aí na tua região, tiver um matadouro aí, um frigorífico, e você conseguir adquirir o sangue de boi, aqui nós compras, tem um frigorífico aqui perto, lá no Coronel e meu irmão mora, e a gente compra o balde, eu compro o balde de 20 litros. Cada 15 dias eu compro um bar desse aqui. Tá bom? A gente tem um contato lá com a empresa e compra. E o ideal é que você pegar o sangue, ele vai talhado. Um dia pro outro ele vai ficar duro, talhado. Você já misturar com o farelo, no outro dia, maceta ele com a mão assim, espedaça ele no meio do farelo, e deixa curtir. E o farelo não vai deixar ele ficar fedorento, não vai apodrecer muito, ele vai curtir no farelo. E aquele sangue ali serve pra você rodar de isca, depois ele vai ficar emborrachadinho, durinho. Você corta os pedacinhos e põe na isca, ó, batata na piapara e no piau. Show de bola. Tá bom? Esse aqui tá um pouquinho fedido, né? Eu demorei pra buscar, meu irmão pegou semana passada, faz 5, 7 dias que tá no bar. Tá um cheirinho mais ou menos. Mas eu vou aproveitar, vou misturar no bar, porque é muito difícil arrumar essa ceva. Então a gente tem que aproveitar. Tá bom? Eu vou bater ela aqui, junto com o farelo, e vou mostrar pra vocês batido. Vou despejar aqui no balde de farelo, vou bater, depois eu mostro pra vocês batido. Tá bom? Vamos lá. E aí 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 E aí, tá aí a ceba do capial, os segredos da ceba do capial. Aqui no vídeo não tem segredo não, eu gosto de ensinar, eu gosto de mostrar mesmo, que eu fico contente quando o pessoal manda mensagem pra mim com foto, mostrando os pial, mostrando os curimba, mostrando as piapara, traí, ô, qual que eu peguei? Obrigado pela dica, capial. Só uma dica simples, né, que a gente aprendeu, eu aprendi ao longo da minha vida, pescando, simples, eu pescaria caipira, mas a gente vai adquirindo experiência com o tempo, tudo que a gente faz demais a gente fica bom, né. E é isso aí, então não tem surpresa nenhuma, pra quem não sabia, tá começando agora a pescar, a molecada nova tá ingressando aí, aí no gosto aí, na profissão de pescador, aí ó, show de bola, tá aí a dica, tá bom? Ceba pra pial, piapara, curimba, entra lambari, mandia, adora essa ceba aqui, então você pode usar esses três tipos de ceba, ou um desses três tipos de ceba, tá bom? Tá de bom tamanho, espero que vocês tenham gostado da dica aí, tá bom? Então se gostou, já deixa o joinha aí, carca o joinha aí no capial, opa, no capial não, né, falado aí que não é pra pôr o dedão no capial não, é no like, carca o dedão no like aí, se inscreva no canal se não é inscrito ainda, pega o link do canal, manda no teus grupos de pesca, no grupo da família, no grupo da namorada, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Correio, põe num papelzinho no Correio, manda nas cartas lá, mas compartilha o capial aí, beleza? Obrigado mesmo, o canal tem crescido, sou grato a vocês aí que têm ajudado aí, tá bom? Que o Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, as bênçãos do Senhor Jesus Cristo estejam na vida de cada um de vocês, na vida dos filhos, da família, enfim, de todos vocês aí mesmo, tá bom? Beijão! Tchau! Obrigado! Obrigado! Não vai na gaiada, 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 não vai na gaiada. Olha lá, aiô bichinha bonita, entrou, mas entrou bonita. Olha, aiêê, coisa linda amarelonha, coisa linda amarelonha. Olha, aiêê, bichinha bonita, nossa tá na beiradinha do bibico. Olha, bichinha bonita, olha, que linda amarelonha. Uh, uh, uma amortida.